Olá queridos seguidores, bem-vindos ao meu canal. Prontos para embarcar em uma jornada emocionante de aprendizado e entretenimento de primeira classe. Não deixem de se inscrever e ativar as notificações para não perderem nada. A maravilhosa confissão de Alil Ibrahim, sinto muita falta daqueles dias. A entrevista de Alil Ibrahim Seiyan no mês passado foi publicada. Alil Ibrahim Seiyan, que também cantou uma música emocionante na entrevista, fez uma confissão que será muito comentada. Aqui está a confissão muito falante de Alil Ibrahim que você não encontrará em lugar algum. Assistindo até o final do vídeo, você pode aprender todas as inovações. Não esqueça de curtir e comentar o vídeo. Nosso objetivo é transmitir as notícias mais atualizadas para você rapidamente. Queremos que veja nosso esforço e dedicação. Por favor, não deixe de nos apoiar. Agradecemos antecipadamente. Vamos agora aos detalhes da notícia. Estamos aqui com as últimas notícias sobre Alil Ibrahim Seiyan e Zlatur Colu. Keziu Sikerbet, estrelado por Zlatur Colu, se reuniu com o público ontem com um episódio muito falado. A curiosidade e a demanda pela série são tão grandes que o canal da série no YouTube alcançou um bilhão de visualizações. A popularidade da série está aumentando a cada dia. Com o episódio transmitido nesta noite, acredita-se que a série tenha batido recordes de audiência. Por outro lado, Yali Sapkini, a maior rival da série Kizil Sikerbet, não deverá ser transmitida na próxima temporada. Um dos motivos pelos quais a série Yali Sapkini tomou essa decisão é o sucesso da série Kizil Sikerbetete. A série Yali Sapkini, que não consegue superar a série Kizil Sikerbet, está diminuindo sua audiência dia após dia. Vamos ver como a retirada da série Yali Sapkini dessa corrida afetará a série Kizil Sikerbetete. Outra notícia é sobre o episódio transmitido ontem. Algumas das palavras do personagem Pembe no episódio deixaram uma marca nas mídias sociais. Pembe pergunta a Abdullah o que significa divórcio. Esse episódio recebeu uma grande reação dos espectadores. O público criticou a mulher por ter dito essas palavras e disse que Pembe merecia o que aconteceu com ela. Por outro lado, veremos no futuro se Pembe merece o que aconteceu com ela. A personagem Aleve está realmente apaixonada por Abdullah ou está fazendo tudo isso por maldade? Entretanto, uma coisa que sabemos é que não haverá uma história feliz entre Aleve e Abdullah. Agora vamos passar para a notícia mais esperada. Alil Ibrahim Seiyan cantou uma música. A letra da música cantada por Alil Ibrahim Seiyan, que obviamente estava sentindo dor enquanto cantava. Muito importante. A letra é a seguinte. Na música que ele cantou, havia expressões como, tudo me lembra você. Alil Ibrahim Seiyan estava em alta. Foi dito nas mídias sociais que ele ainda não conseguia esquecer Slá Turcolu. Então, o que você acha? Essa pode ser uma das razões pelas quais Alil Ibrahim Seiyan não aceitou a proposta de amor de Melisa. Vamos ver quem será o vencedor? O que você pensa sobre esse relacionamento? Como você avalia o que aconteceu? Por agora, adeus. Nos vemos na nossa próxima análise. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e de compartilhar o nosso vídeo com os vossos amigos. E aí E aí E aí E aí